Bom dia, eu sou o Geto, estou como diretor do INED. Nós recebemos um convite do governador para inaugurar esse hospital em tempo recorde. Isso foi na quinta-feira passada e graças a Deus e graças à ótima equipe que nós temos aqui no estado e à distância também, nós conseguimos em uma semana equipar o hospital para que ele possa ser inaugurado. Hoje nós já estamos com a porta aberta para atendimento de pacientes com casos leve e moderado de algum tipo de síndrome respiratória e nós já estamos trabalhando com a regulação para que pacientes de outros municípios possam ser atendidos aqui no hospital também. Já temos os profissionais prontos aqui dentro e estamos preparados para receber os pacientes. Temos a expectativa de conseguir ajudar muito a população aqui da região, atendendo essa necessidade urgente de um hospital de campanha ser instalado aqui. Então estamos prontos para receber os pacientes e temos certeza que vamos conseguir atender de forma adequada, com qualidade e respeito como temos feito. Tchau! Tchau!